O físico Hans Orsted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I, constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão em um plano transversal equidistantes do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola. Considerando apenas o campo magnético por causa dessa corrente I, as respectivas configurações das bússolas nos pontos A, B e C serão. Bem, a gente precisa saber que o campo magnético envolve o fio obedecendo a regra da mão direita envolvente. Nós vamos colocar o dedão no sentido da corrente e vamos envolver o fio com os nossos dedinhos. Da mesma forma que os dedinhos envolvem o fio, o campo magnético o envolverá. Douglas, como assim? Aqui, neste caso, se você for pegar para o desenho da figura e representar o dedão de uma mão direita, não vale a esquerda, pegue sua mão direita e coloque o dedão aqui, olha, no sentido da corrente e envolve esse fio. Você vai ver que os seus dedinhos vão envolver o fio neste sentido, olha. Está aqui o dedão e os dedinhos envolvendo. Então, a gente pode dizer que o campo magnético gerado por essa corrente vai envolver o fio neste sentido, olha. E quando nós colocamos uma bússola, ela se alinha com esse campo. Então, ao colocar a bússola no ponto A, vamos pegar aqui o ponto A e ajeitar, pronto. Colocando uma bússola aqui, ela se alinha com este campo. Está aí, olha. Colocando uma bússola no ponto B, ela também vai se alinhar com o campo nesta região. Está aqui, olha, apontando no sentido que a gente havia comentado. E aqui no ponto C, a mesma coisa irá acontecer. A bússola se alinha com o campo. Eu sei, bem pequeno, está de ver. Então, se a gente for observar, o que está dando a volta, como a gente mencionou, é o que a gente encontra na alternativa D de dado. Aqui a gente vê que o sentido do campo é este, olha. envolvendo o fio no sentido dos dedos da mão, os dedinhos da mão que envolvem o fio. D de dado. Quer aprender física comigo para a sua prova para o Enem? Então venha conhecer meu curso isolado de física, física com Douglas. Mele, você terá acesso ao conteúdo do Enem e dos principais vestibulares do Brasil, com teoria e exercícios. Todos estão resolvidos em vídeo. Todas as questões que já caíram no Enem, separadas por assunto, estão resolvidas para você em uma apostila feita sob medida para que você entenda aquilo que está estudando. Nada de decoreba. Curso de matemática básica para você pegar a base. Duas frentes, física 1 e física 2, para você não enjoar do conteúdo. E a nossa metodologia do protocolo DCS, didático, conceitual e significativo. Não é só para decorar e reproduzir, é para entender e arrebentar na prova. Venha fazer parte da tribo dos aprovados.